Ocorrências policiais, oferecimento Gildomar Baterias e Casa de Carnes Barra Alegre. E aí parceiro Carp Folk, tá pegando aí? Gildomar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama, 3821-8870. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia que garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de 119,90 vasos de troca no Gildomar Baterias. JK 880 Jardim Panorama, em Patinga, 3821-8870. Bateria KF. E atenção, 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 atenção. Casa de Carnes Barra Alegre. Não aceitamos Pix, não aceitamos cheque nem cartão. Só vendemos do dinheiro. Só no dinheiro, sem choro. Não aceitamos Pix, não aceitamos cartão e nem cheque. Vendemos barato de verdade, só no dinheiro. Estamos atendendo também no varejo. Atenção, anote aí as ofertas para esta quarta-feira, dia 11. Picanha com alcatra completa, peça R$ 29,99 o quilo. Contra filé fresco, peça ao pedaço R$ 29,99 o quilo. Chão de dentro, peça ao pedaço R$ 29,99 o quilo. Chão de fora e lagarto, peça R$ 26,99 o quilo. Patinho bovino, peça R$ 26,99 o quilo. Maçã de peito, peça ao pedaço R$ 25,99 o quilo. Fraldinha, peça R$ 26,99 o quilo. Açém, peça ao pedaço R$ 23,99 o quilo. Músculo bovino, peça ao pedaço R$ 23,99 o quilo. Carne moída, só R$ 16,99 o quilo. Alcatra dianteira, peça R$ 23,99 o quilo. Costela bovina, peça ao pedaço R$ 14,99 o quilo. Dobradinha, R$ 12,99 o quilo. Mocotó bovino, R$ 7,99 o quilo. Fígado de boi, peça R$ 12,99 o quilo. Costelinha suína com lombo e sem pele, quilo. Peça ao pedaço R$ 12,99 o quilo. Perdi o suíno traseiro, sem pele e sem osso. Peça ao pedaço R$ 12,99 o quilo. Copa lombo, peça ao pedaço R$ 13,99 o quilo. Casa de carnes Barra Alegre. Bacon fresco, peça ao pedaço R$ 13,49 o quilo. Kit feijoada R$ 7,99 o quilo. Tocinho, pele R$ 8,99 o quilo. Atendimento de segunda a sábado, de 8 a 6 da tarde. Casa de carnes Barra Alegre. Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre, Ipatinga. Telefone 3824-8094. Zap carnes 98753-8760. A polícia procura um criminoso que tentou assaltar uma comerciante na Avenida José Gross de Carvalho, no Corrego Novo, em Ipatinga. Segunda mulher de 57 anos, foi surpreendida por um indivíduo magro, cabelos curtos e moreno. Levantou a camisa mostrando uma arma de fogo e anunciou o delito. Tentou pegar da mão da vítima uma aliança em ouro. A mesma reagiu e gritou por socorro. O ladrão assustado saiu correndo, sentindo ao escadão que dá acesso ao bairro Esperança. Até o momento, ele não foi localizado. Um jovem de 24 anos teve o seu veículo Gol Branco, placa GSC 0940, furtado em Ipatinga. Foi informado que o carro estava abandonado na Rua Elias, próximo ao número 60, no Cananzinho. A vítima acionou a PM, sendo localizado o veículo. Os militares, através de filmagens, identificaram os suspeitos de 19 e 21 anos que foram localizados e presos e conduzidos à delegacia de plantão. A moto Yamaha YBR 125 Prata, placa HNL 4078, foi furtada ontem na Avenida Maria Jorge Selim de Sales, no centro da Ipatinga. Segundo a vítima, de 24 anos, estacionou o veículo por volta de meio-dia, retornou às 18h30 e não o encontrou. Militares do município do NAC foram acionados pelo motorista da ambulância do posto de saúde local por volta de 8h30 da noite de ontem. Ele informou que um rapaz havia sofrido atentado e se encontrava ferido, baleado na cabeça. Estava sendo socorrido consciente. A vítima relatou aos PMs que o autor da tentativa de homicídio era o cunhado e a motivação que o mesmo teve um desatendimento com a esposa dele. O irmão dela, vendo a situação, interveio, sacou de uma arma de fogo e efetuou dois disparos em sua direção. Ele foi atingido de raspão na cabeça. O acusado do crime fugiu em uma moto azul, placa HBK 1H14. A arma usada no crime, possivelmente um rebolver de calibre 32. O rastreamento da polícia está em andamento. Bandidos assaltaram duas vítimas na noite de ontem no horto em Ipatinga. A primeira foi uma mulher de 25 anos que acionou a polícia. Informou que por volta de 8h20, caminhava pela rua Palmeiras, quando próximo ao número 453, foi atacada por dois indivíduos que chegaram em uma moto. O carona apontou-lhe uma arma de fogo, depois aplicou-lhe uma gravata, lhe roubando o cordão em ouro. Em seguida, os mesmos marginais renderam outra mulher de 37 anos em frente ao número 537 da mesma rua. Roubaram dela o cordão com um pingente folheado em ouro, o celular e o cartão de crédito do banco Cicobi. Os bandidos estavam de capacetes, um deles trajava roupas escuras. E os militares estão realizando o patrulhamento com as atenções voltadas aos criminosos. Uma mulher de 30 anos deu entrada no hospital municipal em Ipatinga, situado na Avenida Felipe dos Santos, na Cidade Nobre, por volta de 9h30 da noite de ontem. Ela teria sofrido um acidente de bicicleta na cidade de Ipaba. As enfermeiras, ao trocarem as roupas da vítima acidentada, encontraram escondidas em sua roupa íntima cinco pedras de crack e R$ 470,00 em dinheiro. A mulher recebeu voz de prisão, permaneceu internada e escoltada pela PM. Os materiais foram apreendidos e encaminhados à delegacia de plantão. Durante uma verificação de denúncia anônima referente ao tráfico de drogas, os policiais depararam com três indivíduos suspeitos na rua Saigon, no Betânia. Eles avistaram as guarnições e fugiram. Um deles, de 19 anos, foi identificado e abordado. Ao ser submetido à busca pessoal, foi flagrado com uma puxa de maconha e R$ 14,00. Na casa dele, foi encontrado um tablete grande de maconha. O rapaz preso e conduzido à delegacia. Durante uma operação batida policial pelo centro da Ipatinga, militares foram informados de um intenso tráfico de drogas em uma pensão na rua Raposos 25. Os PMs deslocaram e localizaram os suspeitos citados na denúncia. Da Modara Ribeiro de Paula, 31 anos, um jovem de 19, homens de 34 e 40 anos e Simone Luisa dos Santos, de 41. Uma policial feminina realizou buscas nas mulheres e encontrou nas partes íntimas da suspeita Simone 12 pedras e duas porções de crack, as quais ela teria escondido com a chegada da polícia a mando da amiga da Modara, ainda preendidos R$ 1.061,00 em dinheiro. Os denunciados foram conduzidos à delegacia pela equipe comandada pelo sargento Bruno Nassif. Durante uma abordagem a um usuário de drogas, nos relatou que estava comprando entorpecentes de uma moça conhecida por Simone, da rua Raposos, que atualmente não só comprava dessa moradora aí, como de uma outra menina de nome da Modara e de um rapaz conhecido por Breninho. A nossa equipe deslocou até o local. Quando nós chegamos na residência e chamamos a denunciada pelo nome, a gente percebeu um corre-corre danado dentro da casa. Lá é um pensionato. Foi dada uma busca em todos os autores, são cinco autores aqui, três homens e duas mulheres. De imediato pediu o apoio de uma policial feminina, a saudada Aline, ao realizar uma busca completa na autora Simone, no órgão genital dela aí na vagina. Encontrou 12 pedras de crack e mais duas porções da mesma substância. Então, tendo em vista que os outros auxiliavam no tráfico de drogas, segundo informações, tendo em vista que foi encontrado 1.069 em dinheiro em um quarto, e nenhum deles quis assumir a propriedade do dinheiro também, foi dado voz de prisão para o tráfico de drogas aos cinco autores sendo entregues na delegacia. A equipe de tóxicos da primeira delegacia regional, com sede no centro da Ipatinga, comandada pelo delegado Marcelo Franco Marino, prendeu um casal na manhã de ontem, estava sendo investigado por envolvimento com tráfico de cocaína para distribuição no Vale do Aço. A operação policial ocorreu na rua Jacareípe, no bairro Vila Bom Jesus, em Coronel Fabriciano, onde foi preso FSA de 37 anos e a esposa dele, apreendidos seis quilos de cocaína pura e sacos de adicionais para aumentar o volume da droga. A reportagem é de J. Passos. E o delegado responsável por esta operação vai nos passar detalhes, doutor Marcelo Franco Marino. Essa operação é fruto de uma investigação da Delegacia de Combate a Drogas de Ipatinga. Já tínhamos essa informação do laboratório que processava a pasta base de cocaína e produzia cocaínas em barra, com logomarca das facções criminosas. Conseguimos inicialmente a informação sobre o veículo que era utilizado pelo traficante para o transporte desse material e a partir do monitoramento desse veículo, nós hoje conseguimos chegar na casa em Coronel Fabriciano, onde era processada essa droga e onde já era mantida em depósito a droga para essa finalidade. Aqueles invólucros de cor escura, cor preta, contém pasta base de cocaína que vinha do exterior. Ele era recebido por esse indivíduo. Esse indivíduo fazia a malhação da droga, que é a mistura da pasta base de cocaína com esses materiais que vocês estão vendo aqui em grande volume, em cima da mesa. E a partir disso, havia embalagem em vácuo naquela máquina ali, que tem resquisa inclusive da droga, e, posterior, prensamento com a logomarca da facção criminosa a que ele atendia. Sendo que existem diversas logomarcas em cima da mesa, isso nos dá um quadro de que existem várias facções criminosas que estavam sendo servidas por esse traficante. Esse produto tem um valor aproximado do mercado de R$ 30 mil. Então, nós temos aqui, no mínimo, seis quilos de cocaína. Isso vai ser pesado com mais clareza e pela perícia. Mas nós temos, no mínimo, seis quilos de cocaína com o valor de R$ 180 mil. E o restante do material são insumos para a produção de droga, que também é crime previsto na lei de entorpecentes. A residência onde se deu a apreensão dessa droga é a prisão do casal? Um bairro de classe média que não chamava a atenção de ninguém. Eles são pessoas que não têm antecedentes criminais. Então, parece que, inclusive, isso foi planejado para não gerar nenhuma suspeita da polícia. Mas não tiveram êxito. Nós conseguimos as informações, conseguimos fazer a investigação e conseguimos, hoje, estourar esse laboratório de cocaína. Andresa de Oliveira, 20 anos, foi detida pela PM durante a operação batida policial realizada na rua Manuel Vicente de Araújo, no bairro Limoeiro, em Ipatinga. Populares denunciaram a jovem por cultivo de planta de maconha. Os militares localizaram um recipiente com um pé de maconha na garagem da casa. A suspeita, conduzida a delegacia para as providências da Polícia Civil. E aí, parceiro Carpifo, o que está pegando aí? A bateria está... E não pega. Gildomar Baterias é a solução, hein? Tchau. E não pega. Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias. Distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gildomar Baterias. JK880 Jardim Panorama. 3821-8870. Bateria KF. A força que seu veículo precisa. Há mais de 29 anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia que garante qualidade superior. Bateria KF. Você encontra com exclusividade a partir de 119,90 a base de troca no Gildomar Baterias. JK880 Jardim Panorama, Ipatinga. 3821-8870. Bateria KF. E atenção, 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 atenção. Casa de Carnes Barra Alegre. Não aceitamos Pix. Não aceitamos cheque nem cartão. Só vendemos no dinheiro. Só no dinheiro. Sem choro. Não aceitamos Pix. Não aceitamos cartão. E nem cheque. Vendemos barato de verdade. Só no dinheiro. Estamos atendendo também no varejo. Atenção. Anote aí as ofertas para esta quarta-feira, dia 11. Picanha com alcatra completa. Peça. 29,99 o quilo. Contra filé fresco. Peça ao pedaço. 29,99 o quilo. Chão de dentro. Peça ao pedaço. 29,99 o quilo. Chão de fora e lagarto. Peça. 26,99 o quilo. Patinho bovino peça. 26,99 o quilo. Maçã de peito. Peça ao pedaço. 25,99 o quilo. Fraldinha peça. 26,99 o quilo. Açém peça ao pedaço. 23,99 o quilo. Músculo bovino peça ao pedaço. 23,99 o quilo. Carne moída só. 16,99 o quilo. Alcata dianteira peça. 23,99 o quilo. Costela bovina peça ao pedaço. 14,99 o quilo. Dobradinha. 12,99 o quilo. Mocotó bovino. 7,99 o quilo. Fígado de boi peça. 12,99 o quilo. Costelinha suína com lombo e sem pele. Quilo peça ao pedaço. 12,99. Perdi o suíno traseiro. Sem pele e sem osso. Peça ao pedaço. 12,99 o quilo. Copa lombo peça ao pedaço. 13,99 o quilo. Casa de carnes Barra Alegre. Bacon fresco peça ao pedaço. 13,49 o quilo. Kit feijoada. 7,99 o quilo. Tocinho pele. 8,99 o quilo. Atendimento de segunda a sábado de 8 a 6 da tarde. Casa de carnes Barra Alegre. Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre. E Patinga. Telefone 3824 8094. Zap carnes. 98753 8760.